E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, horário um pouquinho diferente aqui hoje Já vai bater 4 horas da tarde, trabalhar até umas meia-noite hoje Se tiver demanda né, senão a gente para antes, caso esteja bom a gente pode ir até um pouco mais tarde, não tem problema Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2024, vou tentar fazer bons valores aí Fizer uns 400 reais aí no dia de hoje já tá bom, e rodar menos que 250km né galera Se fizer 400 reais e rodar mais que 250, significa que o dia foi ruim Preciso ir ali no serviço da minha esposa antes de iniciar aqui, deixar um negócio ali para ela De lá eu já vou ligar os aplicativos, beleza? Quem puder, fica comigo até o final desse vídeo, e se gostar do conteúdo, deixa um like aí para fortalecer Então é isso, sem mais, bora lá para o vídeo galera Vale 3h35, ó, zerada aí no trip Pode iniciar aqui então Estamos online aí na 99, vamos ver a corridinha do radar aqui Vixe, já começa assim hein pessoal Vamos ligar aqui em drive Online aí, nenhuma corrida E por último, bora ligar aqui A dona Uber Vamos tomar online aí em todas, mostrar que eu tô zerado aqui na in drive Zero no dia de hoje, beleza galera? Então é isso Aí ó, até corrida curta pessoal, 28 reais por hora, 1,24km Não tem como trabalhar assim, não tem como E a Uber ultimamente ela só tá fazendo isso aí, é só a corrida assim que ela tá mandando Olha essa aqui ó, pagando muito bem no KM Então bora fazer essa primeirinha aqui, corridinha curta e dá 99 5 rodados 15 reais e 49 Um detalhe interessante Ó, então nessa primeira corridinha aqui galera Fiquei um tempão lá esperando a passageira Deu 1,32 por 5 minutos esperando tá Então é bem pouquinho Mas, outro detalhe interessante é que pra passageira Deu 4,72 e ela me deu 10 Então ela me deu 5 reais de gorjeta Pelo tempo que eu fiquei esperando Então foi bom E nessa segundinha aqui ó, deu 8,40 O passageiro também deu 10 Deu, deixa eu ver É, 8,40 ó Deu 1,60 aí de gorjeta Então, se a média de gorjeta ficasse dessa forma né galera Ó o naipe das corridinhas da Uber pessoal Tem como ó, nem no tempo e nem no KM Ó essas curtinhas da 99 aqui, tão super interessantes ó Mais de 3 reais no KM Bora Então finalizei a corridinha do Valença 1 E agora tocou uma do Valença 2 lá pro Colinas 9 reais Pagou mais de 2 reais o KM Então, bora pra mais essa Se a 99 Continuar mandando boas corridinhas curtas aí Aí não tem necessidade da gente sair aqui do Campo Grande por enquanto Beleza? Mas, se caso der uma parada nas curtinhas Aí a gente tenta ir pra região central 4,17 agora Bora fazer mais essa galera Finalizei mais uma corridinha pela 99 E agora aceitei uma corridinha pela Uber Corridinha bem curtinha 6 e pouquinho Mas pra rodar 2KM Menos de 3 Então Decidi aceitar Bora lá Levar o passageiro ali pro Nova Esperança galera Então 15 pra 5 aí 15 rodados Fiz a primeirinha na Uber 6,56 Olha porque que eu tô desanimado da Uber Pessoal Presta atenção Corrida pagou 6,56 Em 1,2 km Então Super justo né galera Mas olha quanto a Uber cobrou do passageiro Quase 11 reais Então assim A Uber cobra um valor alto dos passageiros Entendeu? E quer que a gente fica fazendo caridade Então é por isso que eu tô evitando a Uber Por exemplo Essa aqui que ela tá pagando 5,50 Ela cobrou no mínimo 10 reais do passageiro No mínimo Entendeu? Então é muito injusto Ó Fiz 48 reais na 99 E aquele 6 da Uber Na verdade não foi 48 pessoal Foi 40 Porque o passageiro da última corrida Pediu pra pagar na próxima E o valor que ele tinha que pagar era 8,69 Então A 99 pagou pra ele Beleza? Então esse valor Ele é acrescido aqui desse total Então Tamo com 40 reais Na 99 E 6 reais na Uber Beleza? Esses são os valores 10 pra 5 Com 15 rodados né Vou buscar minha esposa no trabalho Bater o horário né E fazer a boa pra minha mulher Beleza galera? Ó Voltando aqui então galera Quase uma hora aí fazendo os corres 5 rodados Ó Vamos fazer essa corridinha curta Que é o que tem pra hoje né Meus amigos Bora Finalizei a corridinha da Uber 3 e pouquinho de dinâmico Aí ó Aí compensa galera Tô achando que é mercado Tá? Mas bora lá Ó Pra quem tá lá do lado hein galera Pra mim não compensa Então tamo com 21 reais aí na Uber Um pouquinho de dinâmico Mas Cês veem que o dinâmico galera Ele é muito manipulado né Porque olha só 1,27 Mesmo com dinâmico A outra aí ó 1,36 Então Olha o tempo dessa corrida galera 30 reais por hora Então É ilusão meus amigos Lá pra sumar É 50 minutos pra fazer galera 27 reais 1,29 Olha isso galera 1 hora e 2 pra fazer 1,20 o KM Ridículo Ridículo 5 reais o KM Curtinha Bora Bora Finalizei a corridinha do Novo Mundo aqui Corridinha de 11 reais Dá 99 E agora Aceitei uma outra corridinha curta 7 reais Pagou mais de 2 reais o KM Cês já sabem né galera A gente vai pra cima Corridinha pagou mais de 2 reais galera Lá pras Amoreiras ó Valor bom no tempo Partiu Bora Então as 7 horas Finalizei Corridinha da 99 105 reais Justíssimo Coisinha top Passageira Gente boa Deu 37 38 reais A corrida Ela deu 40 Um pouquinho de gorjeta 20 reais Só na Uber 4% A taxa de aceitação Nada de dinâmico Nessa área Então dificilmente A gente vai conseguir Fazer alguma corrida Ligar aqui de novo Vamos ver O que tá tocando aqui Ó Corridinha curta Poderia aceitar Mas parece que eu vi Uma ali da Da InDrive Pagando melhor Olha só 2,70 km Vamos ver se vai dar bom Deu bom Primeirinha da InDrive Então galera Bora Aceitei uma corridinha Pela Uber Prioridade 17,17 reais 17,17 minutos 8 km Ali pro Vila Marieta Tocou pra mim lá Pro Floresta 40 minutinhos 40 minutinhos Essa foi no tempo No KM foi ruim 1,30 1,30 5 Bora lá Partiu Campo Grande Então cheguei no Campo Grande Acabei de finalizar a corridinha da Uber Olha o gatinho galera Passou na frente do carro Não sei se deu pra ver aí no vídeo Mais suave Então Tô com 87 rodados Fiz 73 reais agora aí na Uber Estamos aqui perto do Bassole Jardim Floresta Olha aí a corridinha galera Do Floresta Lá pro Valença 1 Pagou mais de 2 reais o KM Se der bom a gente vai Vamos ver Boa Bora a corridinha da In Drive Finalizei a corridinha Do Parque Valença Corridinha boa Curtinha da In Drive E agora eu tô precisando abastecer galera Não abriu a reserva ainda Mas já já Eu sei que vai abrir Estamos com 91 rodados Quase 9 da noite Poderia ter abastecido no Ipiranga? Poderia Mas eu prefiro abastecer no liso Vou pegar um Salgado ali Já vou usar o banheiro Esticar um pouquinho a perna Daqui uns 20 minutinhos Eu volto E assim que eu voltar Eu já atualizo vocês aí De como estão os nossos valores meus amigos Pessoal As 9h20 Com 95 rodados Voltando aqui Acabei de comer um belisco E tocou uma corridinha Lá pro Jardim Amanda Em Hortolândia Pagou 2 reais o KM Porém é uma corrida com parada E aí aumentou o quilômetro Então foram 22, 23 quilômetros Por 46 reais O aplicativo da 99 Marcou 40 minutinhos pra fazer Agora é Agora é 9h20 Então pra As 10h da noite A gente já Finalizar essa corrida 4h pras 10h O horário bateu 118 rodados 152 Na 99 E agora a gente E agora a gente vai começar A gente vai começar a saga Das corridas que voltam pra Campinas Essa região aqui Não tá muito interessante não Pessoal Peguei uma corridinha curta Ali pro Amanda 1 Tô na Amanda 2 Vou pra Amanda 1 7 reais Corridinha tá 99 Bora lá 10h22 Com 122 3h25 de dinâmico Aí na Uber Saindo aqui do Jardim Amanda Peguei uma corridinha Lá pro Cambuí Tá ruim essa área aqui galera Peguei uma corridinha De 1,50 Pra ir pra uma região melhor né Cambuí Tá tocando umas corridinhas aqui Que são interessantes Mas Corridas curtas né 2 2,20 Só que não tão tão interessantes No tempo né pessoal Então Não adianta ficar rodando aqui Fazendo corridinha curta Se for pra fazer corrida curta Que seja lá no Campo Grande Na minha região Até a hora de ir embora né Então foi por esse motivo Que eu aceitei uma corridinha Da 99 Que tocou O passageiro tá aqui do ladinho Corrida pagou 1,50 No KM Foi pouco né Devido ao horário Ao dia Achei que foi bem pouco Mas Vai me deixar lá no Acho que é no CDHU Se eu não me engano Lá no Campo Grande Beleza Então partiu Finalizei a corridinha da 99 Aqui no CDHU Aqui no CDHU Corridinhas curtas A gente continua o trabalho Finalizei a de 9 Tocou uma de 14 Pagou 3,00 o KM Da UPA Pro Floresta Corridinha super curta Com valor super justo Finalizei a corridinha Aqui no Passoli E a passageira E a passageira pediu Para pagar na próxima E eu sempre respondo Que se o aplicativo Liberar Não tem problema E a 99 Pessoal As últimas vezes Que eu precisei Que ela pagasse A do passageiro Ela pagou Viu Inclusive nessa Coloquei lá Que o passageiro Pediu para pagar Na próxima Na hora A 99 Já pagou Beleza É importante Saber que se o passageiro Deixar você na mão A 99 Cobre Isso é muito bom Então agora Já tocou mais uma Da 99 Buscar ali no Maracanã E trazer aqui no Floresta 13,00 Pagou mais de 2,00 o KM Finalizei a corridinha Do Parque Valença E agora aceitei Uma outra corrida Buscar o passageiro Lá no Floresta Levar ele No residencial Porto Seguro Se eu não me engano É uma corrida De 12,00 Pagou super bem Pagou 2,65 Aí no KM Então finalizei Corridão Da 99 Era aqui Para o Vida Nova Não sei nem se é Vida Nova Ali um pouquinho antes Então Agora também Não adianta Eu ficar parado Aqui galera Porque Como eu não conheço Muito bem Essa área Não adianta Eu ficar parado Então vou pegar A estradinha de terra Aqui do Passar aí Ali no Florence 2 Pelo menos Um KM Aqui De estradinha De terra Mas até que Tá boa a estrada Eu vim por aqui E é isso Como eu falei Não adianta Eu ficar parado Por aqui Então eu vou ir tocando Se tocar alguma corrida Lá para o Campo Grande Eu vou estar aceitando Se não tocar Eu vou bater no lata Mesmo Até porque Minha mulher Já ligou aqui E ela deu a ordem É para ir embora É para ir embora Florence 2 Voltando lá Do Vida Nova E tocou uma corrida Pela Indrive Galera Uma corrida Meio doida Porque é o seguinte É uma corrida De R$20 Para levar o passageiro Lá para o Floresta No Campo Grande Porém Ele está lá No Clube Santa Clara Então Está dando R$1,80 O KM Deu 14 minutos Para chegar lá Se caso o passageiro Cancelar Não tem problema Porque eu já ia para lá Mas se ele não cancelar Eu vou descer lá No Clube Levar ele no Floresta Para o Vintinho Beleza Eu aviso vocês Se deu certo Aceitei uma corrida Pela Uber Foi melhor do que A Dying Drive R$16 Para rodar Acho que 4 KM Aqui no Campo Grande Também Então Bora cancelar Aqui A Dying Drive Recusei Sim Então Cancelada Aí a corridinha Está pagando bem Também Tocou de novo Ela aí Essa que eu acabei De cancelar Mas a da Uber Está melhor Que eu não vou Precisa descer Lá no Clube Né pessoal Jardim São Bento Chegando aqui No Bassole Acabei de finalizar A corridinha Da Uber E Acho que é isso Né galera 1h30 da manhã Mas A mulher Já deu papo É para ir embora Então vamos embora Né pessoal 1h30 da manhã 223 rodados Os valores Foi 202 Antes da meia noite Na 99 Porém Teve 8,69 De compensação Então tem que abater Esses 8 aí Então depois da meia noite Foi mais 88 Na verdade Mais 74 Né Porque teve Outra compensação 13,94 Compensação É quando o passageiro Pede para pagar Na próxima A 99 Paga Só que ela Cresce aqui O valor Então foi 74,57 Depois da meia noite Beleza E antes da meia noite 193,44 Esses são os valores Da 99 Na Uber Pessoal 124 reais Ó 11 reais De dinâmico Mas Vai ficar para amanhã E na InDrive 40 reais E 50 centavos Beleza Esses são os valores Então nosso fechamentinho Padrão aí Meus amigos Na 99 Carro-chefe 268 reais Na Uber 124 Na InDrive 40 reais 15 reais De gorjetinha Um total bruto aí 447 reais E 55 centavos Então foram 218 km rodados Que dá um aproximado De 85 reais De etanol Nosso valor Por quilômetro Ficou em 2 reais E 5 centavos E o nosso valor Por hora Ficou 49 reais E 72 centavos Então a gente Conseguiu um total Líquido aí De 362 E 55 Em aproximadamente 9 horas De trabalho É isso aí pessoal Achei que foi interessante Acredito que foram Umas 9 horas De trabalho Até menos Preciso fazer as contas Certinho Porque eu saí Para trabalhar 3 e meia Porém eu fui buscar Minha esposa No trabalho Gastei quase uma hora Que a gente já fez Outras correrias Depois eu parei Para comer Uma meia horinha Também E rodei 223 Teve uns 5 km Que eu rodei Na hora de buscar Minha esposa Então foram Menos de 220 Mais de 400 reais 99 vem sendo Carro-chefe E está batendo Na Uber A Uber Dificilmente Ela paga 2 reais O quilômetro Essa última Corridinha que eu fiz Foi super interessante Mas olha o horário Que é Então foi por isso Que pagou bem Nos horários Comerciais Para quem trabalha De dia Está bem complicado A Uber Paga só 1,10 1,20 São poucas as corridas Que pagam mais Do que isso Corrida longa Não paga 2 reais O KM Galera Não paga É raridade Bem difícil Então eu peguei Umas corridas Da Uber Pelo tempo Então foi por isso Que minha média Do KM Caiu Mas de uma forma geral Consegui bater a meta Fiz os 400 reais O dia correu muito bem Sem novidade Deus em primeiro lugar Sempre me protegendo Dando livramentos Às vezes a gente Nem sabe Mas Deus livrou a gente De tanta coisa De tanta maldade De acidente Então Eu sou muito grato A Deus E o carro 100% Eu estou 100% Nenhum problema Com passageiro Teve dois passageiros A 99 Que pediram Para pagar na próxima E a 99 Já pagou A deles na hora Então Essa confiança No aplicativo É super importante Para o motorista É isso que eu tinha Para mostrar para vocês Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você chegou até aqui Deixa um like Para fortalecer Se inscreva no canal Bora chegar aos 2 mil inscritos Estou muito feliz com o canal E é isso pessoal Desejo boas corridas Aos motoristas Saúde Boa sorte a todos E até a próxima galera Valeu E é isso pessoal Obrigado.